Olá meninas e meninos do Salve na Paixão, hoje é o último vídeo de 2013 do canal, será? Será que vamos ter mais algum? A princípio não. Hoje venho fazer o último vídeo do ano. E venho-vos também, obviamente, desejar umas ótimas entradas, muito sucesso, mesmo muito, muito sucesso para 2014, que tenham tudo aquilo que vocês mais desejam junto daqueles que vocês mais amam também. Hoje vamos dar algumas dicas, sei que há pessoas que gostam sempre de ver assim, alguns truquezinhos, algumas dicas, tanto de maquilhagem, como de cabelo, como de roupa, portanto, venha comigo. Então, há certas coisinhas que eu acho importantes no review. Vamos começar pelo meu cabelo. O meu cabelo, eu não iria levar assim o meu cabelo. Hoje o meu cabelo o deixei secar ao natural. O meu cabelo nem é liso, nem é ondulado, nem é encaracolado. Ele tem jeitos, é um pouco como lhe dá. Se lhe apetece, se lhe apetece estar assim mais lisinho, ele está mais lisinho. Mas, a nível de maquilhagem, eu usaria sem dúvida, sem dúvida, esta maquilhagem. Então, o que é que eu usei, começando por aí? Em primeiro lugar, eu usei a minha base da Yves Saint Laurent, o meu corretivo da MAC e a minha paleta da Sleek. Eu já vos mostrei esta paleta imensas vezes. Ela dá imenso jeito. Primeiro porque o browser é bonito. O blush é lindíssimo. Vocês veem como eu tenho um foco atrás da câmera. Vocês veem que eu movimento e o blush parece que tem iluminador. Porque, na verdade, este blush tem muitas partículas douradas. Eu não sei se vocês conseguem ver. Tentando fazer assim. Este é o browser que vos falei. Este é o iluminador que eu raramente uso, porque usando este blush, ele tem imensas, imensas partículas. Ele faz-me lembrar o Otma Madadabalm. Isto quer dizer que para a pele, na totalidade, eu utilizei estes 3 produtos. Estes 3 produtos caberiam na nossa necessaire sem qualquer problema. Mas eu penso que é dispensável levar a base. E porquê? Vou-vos mostrar. Se eu conseguir, onde a base estiver a desaparecer, se eu com o corretivo, e este é preciso uma pequeníssima quantidade para ele atuar, eu ir colocando e ir espalhando dá para retocar. E esta paleta, eu penso que também acaba por ser desnecessário, porque o nosso foco vai para o batom. Portanto, se fosse eu, eu levaria apenas este corretivo e abdicaria, sim, sem dúvida, da base e até da paleta da Sleek. O que eu levaria, sim, para além deste corretivo, seria, sem dúvida, o meu batom. E vocês conseguem ver que estes 2 produtos, se vocês fizerem esta maquilhagem, vocês podem levar apenas estes 2 produtos e a vossa maquilhagem vai-se aguentar bonita a noite inteira. O batom que eu usei foi o da Flor Mar. No entanto, eu fiz aqui um pequeno truque. Eu queria que este batom, é um batom, ele não fica mate. Eu queria que o meu batom ficasse mais mate, mas ao mesmo tempo cintilante, com pequenas partículas de purpurina, etc. O que eu me lembrei de fazer foi colocar um pó irizado em cima, que matifica, mas ao mesmo tempo deixa o brilho. Eu estou a entender, ou seja, não o brilho de cremoso, de gloss, mas brilho do irizado. Eu posso-vos mostrar também, é desnecessário, porque a partir de agora, como coloquei pó na boca, cada vez que quiser retocar, o batom vai ficar mais chiquinho e já não vai ficar tão efeito hidratante. O pózinho irizado que eu utilizei é da Pariax, é o Copacabana. E este pózinho é lindo, lindo, lindo. Ele vem assim, ok? E eu vou-vos tentar mostrar aqui a cor. Ele é assim, não sei, tem partículas douradas, verdes e roxas. Ele é lindo, lindo, lindo. E eu coloquei o pincel do batom aqui um bocadinho na tampa e apliquei no lábio. Para quem quiser utilizar esta maquilhagem, eu aconselho a usar pestanas bestiças. E sim, nesta época, usem pestanas mais dramáticas. Mas o máximo de dramatismo que eu aconselho é o que eu tenho. Eu até vos posso fazer um zoom. Apesar de já termos a boca dramática, não nos podemos esquecer do olhar. Eu não apliquei nada. Portanto, apliquei uma pestana bestiça. Tentei então dramatizar um pouco mais. E apliquei depois uma áscara de pestanas ou rímel, como vocês quiserem. E claro, a nível de corpo, não poderia faltar o brilho. Eu falo por mim. Acabei por aplicar aqui. E em zonas estando com este look. Acabei por aplicar no peito, pernas, etc. Este é da Victoria's Secret, mas vocês têm imensos. Já vos falei do óleo da Nuxe. Já vos falei de um creme da Douglas, um gel. Este é da Victoria's Secret e até é para pernas. Eu é que utilizei. Este aqui é tipo roll-on. Tipo roll-on não é roll-on. É tipo stick. É um stickzinho. Ele é assim super douradinho, com bronzer, castanho, etc. E eu acho que é fundamental. Basta me ter em casa. Não é preciso estar a retocar brilho. Portanto, é isso. A nível de maquilhagem, eu penso que é isso. Eu optei esta. Eu não vou estar a fazer esta maquilhagem em vida, que acho que é completamente desnecessária. No entanto, obviamente que eu fiz questão de falar de maquilhagem. Mas pelo facto de o que vocês devem escolher é uma pochetezinha em que dê apenas para levar o tema imóvel, o cartel multibanco ou o dinheiro, como vocês preferirem, e dois produtos. No máximo, dois produtos de retoque de maquilhagem. E que esses produtos sejam pequeninos. Vamos à outra. Vamos lá então. A nível de roupa. Eu tenho duas sugestões de look. Uma muito mais simples, que eu acho que se adequa a muita cerimónia. Que é vocês usarem, como eu estou neste momento, uma blusa branquinha ou preta acetinada ou de chifão ou imitar, etc. Acho super, super giras. E depois vocês podem conjugar com aquilo que vocês são de verdade. Ou seja, vocês podem colocar com um calção curto preto que fica bem, com uma saia preta que fica bem. Até com uma calça de gangue que fica bem. Eu pessoalmente usaria este look com umas calças estilo boyfriend, bem larguinhas e depois com um sapato de estileto. Assim super, super feminino. Portanto, para contrastar esses looks. E tem a sugestão deste colar que eu acho lindíssimo e que acho que é mesmo, mesmo, mesmo a cara do ano novo. Para nós recebermos este ano novo. Cheio de cores, mas com cores super suaves, super românticas. E acaba por ser um look que vocês têm sempre em casa. Vocês têm, com certeza, uma camisa branca ou uma camisa preta. Têm, com certeza, uma mini saia ou uma saia comprida, uma saia longa. E um sapato que seja clássico, clássico, clássico. E fica lindíssimo. Foi a lojinha Iris Store. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Foi a lojinha Iris Store que me enviou. Até me enviou no meu aniversário. E eu achei logo a cara do Reveillon. Sinceramente nem usei no Natal, nem no meu aniversário. Porque eu achei logo não. Eu, se não usar no Reveillon, eu vou ter que usar no look para o meu canal a falar do ano novo. Porque eu acho que é cara. Ah, e quero-vos dizer uma coisa sobre este colar. E esta informação não é só da lojinha. É de várias lojas online que vendem este colar. Este colar está sempre esgotado. Por isso, se vocês quiserem, entrem em contato. Entretanto, ela é uma querida. Um beijinho para ti. Obrigada pelo colar, que é lindíssimo. E voltando ao que estava a dizer. Acho que fica sempre bem. Uma camisa fica sempre bem. É um clássico. E vocês podem conjugar. Não temos que entrar no ano novo necessariamente vestido. Se não nos sentimos nós mesmas, não temos necessariamente que o fazer. No entanto, deixo uma sugestão de um vestido. Na câmera não vai dar para ver. Mas é um vestido comprido. Preto. Muito giro de costas decotadas. É mesmo muito giro. Eu vou-vos deixar no final do vídeo. Ele tem umas bolinhas de género miçangas. Por toda a parte de cima. A parte de baixo completamente lisa. Mas a parte de cima tem essas miçangas. Eu acabei por achar que eu poderia usar outro tipo de bijuteria. Eu, por exemplo, acho que com este colar. Este tipo de... Oh, as minhas minhas. As minhas minhas para a passagem de ano. Rosa chiclete. E depois aqui estas duas. Diferentes. Eu achei que poderia usar como eu estava a dizer. Achei que este género de anéis fica muito giro. Muito fofinho. Este é um anel que ainda não vos mostrei. Este é um anel da Michael Kors. Que me foi oferecido no meu aniversário. Achei que combinava muito bem. Com o próximo look. Achei que o vestido já por si falava. Por isso acabei por achar muita piada a uma tiara. Pensei muito nisso. E acabei por ir comprar uma tiara. Fui à procura, à busca de uma tiara. E encontrei. Eu posso vos mostrar. Tiara! Eu acho que fica super giro. Acho que fica super giro. Mas também só assim quem não gostar. Eu, como estou sempre com cabeça cortada. Está feito. Está arrumado. E é uma sugestão para quem quiser. A tiara pode ser usada de cabelo solto. De cabelo apanhado. Quem estiver com cabelo solto. Eu acho que fica super bonito. O MaxiClar. Quem estiver com o cabelo amarrado. Eu acho que fica super lindo. Uns MaxiBringos. Por isso. Estas são as minhas sugestões. Uma coisa muito importante. Pelo menos eu acho. Carteira. Pochete. Clutch. Não interessa. O que seja. Eu aconselho. A que tenha. Uma correntinha. Que seja primeiro pequenina. E que tenha uma correntinha. Para poder andar. No vosso corpo. E para finalizar. Sapato alto. Evitar um salto. Fininho. E de preferência. Utilizar um sapato. Ou uma bota cunha. Porque assim. Aguentamos muito mais. E é uma noite para aguentar. Não é? Esta noite tem que se aguentar mesmo. Por isso. Estas são as minhas sugestões. Fiquem agora com uma imagem. Super rapidinha. De um look. Para o final de ano. Espero que tenham gostado. Este foi o nosso último vídeo. O nosso último encontro. Encontramos-nos em 2014. Obrigada mais uma vez. Por estarem desse lado. E que tenham uma ótima entrada. Mais uma vez. Um daqueles que vocês mais gostam. Um daqueles que vocês mais gostam.